Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é filé de frango apamegiana. Para essa receita, nós vamos precisar... Aqui eu tenho um peito de frango, que eu já cortei ele em filézinhos. Eu vou estar temperando esse peito de frango com sal com alho. Tá passando sal com alho neles todos aqui. Depois que eu coloquei, passei sal com alho em todos os filézinhos, agora eu vou colocar um pouco de limão-pepa e um pouco de cebola em pó. E vamos misturar nossos filézinhos. Filézinhos de frango temperado, agora nós vamos preparar a misturinha para empanar esses filés. Aqui eu tenho um ovo, que eu vou estar colocando meia xícara de água. E vamos misturar bem. Agora nós vamos colocar um pouco de farinha de rosca. Um pouco de queijo ralado. E um pouco de páprica picante. Vou estar colocando aqui nesse ovo, um pouquinho de sal. Agora vamos empanar os filézinhos. Agora nós vamos grelhar os filés. Aqui na frigideira eu vou colocar um pouco de azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite em cima dos filés. Filés de frango todos grelhados. Agora nós vamos preparar o molho. Aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de azeite. Dois dentinhos de alho picadinho. Vou deixar esse alho dar uma dourada aqui. O alho já dourou, vou estar colocando um pouquinho de sal. E agora eu vou estar colocando o molho. Vou colocar um pouquinho de água para aproveitar o molho que fica aqui dentro da embalagem. Eu não quero que esse molho fique muito ralo. Eu quero que ele fique meio grossinho. Agora é só deixar ferver um pouco. O molho já ferveu. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Misturar. E o molho está pronto. Agora vamos montar os nossos filés a parmegiana. Agora é só colocar o molho em cima dos filés. Agora vamos colocar a moçarela. Feito isso, agora é só colocar um pouquinho de orégano. E colocar no forno até o queijo derreter. E os nossos filés de frango a parmegiana já ficaram prontos. Aqui eu fiz uma batatinha temperada na airfryer. Para acompanhar esses filés. Essa receitinha também tem aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.